e seja bem vindo mais um vídeo novo no canal e hoje vamos estar mostrando pra vocês a cidade de são carlos do ivaí estamos chegando aqui na cidade pessoal vamos lá no centro mostrando pra vocês mais uma localidade hoje nós vamos conhecer você que já ouviu falar são carlos do ivaí e não conhecia fica aí vamos conhecer hoje com de paula vamos até lá no centro apresentando pra vocês você que é novo no canal está chegando agora que quer conhecer o paraná e com de paula se inscreve aí no canal pessoal nós vamos estar mostrando todo o paraná lembrando que tem dois vídeos por semana um nas quarta-feira e uma no domingo também nós estamos colocando então na quarta e um domingo dois vídeos novos por semana conhecendo o paraná e fala pra nós ainda onde é que você está aí assistindo nossos vídeos deixe no comentário comenta a localidade onde está chegando aí o vídeo do de paula não esquece do joinha também pra fortalecer o canal e junto nós vamos aí mostrando o paraná hoje chegou a vez de mostrar são carlos do ivaí e aí e aí e no reto aqui sai flor aí pessoal diz a placa e as direitas já purá já tem aqui no canal também você que está aí assistindo que quer conhecer o meu canal entre na sessão de vídeo tem vários vídeos várias cidades estrada várias localidades distrito aí já feito aí no canal quem sabe tem aí a sua cidade onde você está assistindo e já tem aqui no canal dá uma olhadinha e deixa lá o teu comentário que o joinha pra mim saber que você também está vendo a sua cidade e você de carona aí com de paula de um tour fazendo um tour pelo nosso paraná conhecendo mais localidade mais cidade um abraço a todos vocês vocês de perto de longe aonde está aí assistindo seja abraçado com de paula táxi neste momento vamos voltar lá no centro pessoal mostrando lá pra vocês aqui é o portal são carlos do ivaí seguindo aqui pessoal mostrando aqui são carlos do ivaí vamos descer até mais embaixo no centro vamos descer até mais embaixo no centro vamos descer até mais embaixo no centro no centro municipal o curso de saúde colégio estadual também vai para a esquerda e eu tô marcando aí ó eu creio que essa aqui é a avenida central aqui pessoal da cidade de são carlos rua dona isabel venida dona isabel que seja da marcada ali que é a rua dona isabel estamos passando aqui já na praça da igreja católica aqui foi vou estar mostrando aqui pra vocês na praça da igreja católica aqui é a avenida ivaí e essa que nós temos aqui a dona isabel eu vou estar aqui no dia eu vou estar aqui no dia no dia tantas corações que estão lá no dia ele está aqui no dia o o Tchau, tchau. Supermercado, pegue e pague pessoal, aqui ó. Tchau. Estamos aí fazendo um tour, pessoal, na rua de São Carlos, aqui ó. A minha direita aqui, ó, tem aqui a Igreja Batista. Essa aqui é a avenida que nós passamos. E a esquerda ali, a Congregação Cristã. Vou mostrar aqui a frente dela aqui pra vocês. Aí, pessoal, aí a frente da Congregação Cristã, aqui de São Carlos do Ivaí. Tchau. 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 Bem plano também, ó A esquerda aqui, o hospital municipal, pessoal, ó Vou pegar aqui a esquerda, mostrar aqui o terminal rodoviário aqui de São Carlos do Ivaí, pessoal Olha aí, o terminal rodoviário aí, ó Vou botar aqui a frente aqui pra vocês verem Olha aí, pessoal, aqui a frente, ó O terminal rodoviário aqui, ó E aí E aí E aí E aí Bonita aqui a cidade de São Carlos do Ivaí, Paraná E aí 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 aqui ó, é o Taço Municipal, Prefeitura Municipal de São Carlos do Ivaí, vou postar aqui o lateral para vocês, pessoal, estamos passando aqui no lateral da Prefeitura, Centro de Educação Infantil Valera Carbinat, a PAI, aqui a minha direita também está a PAI, pessoal, ó. Aqui nós estamos passando aqui do lado do estádio, aqui também à esquerda, pessoal, ficou aqui o estádio, ó. Dinado de Esporte, pessoal, ó, as direitas aí, ó. Centro Esportivo aqui, estamos passando. Dinado de Esporte, Álvaro Dias, Governador Álvaro Dias. Essa aqui é a vendida que vai sair ali por lá de baixo da Igreja Católica, da Igreja Matriz, vamos estar mostrando ali agora a Igreja para vocês. De fundo aí dá para ver, ó, eu amo São Carlos do Ivaí. E já a pracinha da Igreja, pessoal, ó. Um pouco aí contra o sol, pessoal, mas vou passar ali em frente, ele mostrando ali para vocês. E aí, pessoal, estamos passando aqui na frente da Igreja, aí, ó. Esse é mais um vídeo que estamos aí apresentando no canal. Dessa vez foi a cidade de São Carlos do Ivaí. Obrigado a todos vocês aí que vêm até o final assistindo o vídeo. Um abraço do De Paula. Até os próximos vídeos. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.